Vamos falar Disto aqui 250 mil reais Banca Takaki Aqui você tem sorte Olha que legal Para você que está assistindo o programa Piracicaba agora Banca Takaki Um forte abraço para você meu amigo Dá uma olhada na tela aí gente Apenas 10 reais O Vida Cap De sábado agora De domingo agora Olha que beleza Vai estar sorteando o prêmio Principal 250 mil reais Você vai pagar apenas 10 reais E você vai concorrer O primeiro prêmio 10 mil reais O segundo prêmio também um valor de 10 mil E o terceiro também um valor de 10 mil 50 super giro da sorte Sorte de mil reais E o prêmio principal que é o quarto sorteio 250 mil reais Gente Que maravilha Apenas 10 reais Todo esse propósito ajudando o claro Boldrini Gostou? Tenho duas cartelas aqui Oferecimento Marcão da Banca Takaki Que mandou pra nós aqui Ó Quer? Você vai mandar um vídeo agora Os dois primeiros vídeos chegarem Cada um vai ganhar uma cartela Tem que falar assim Neto Banca Takaki Aqui você tem sorte Beleza? Tem que falar essa frase hein Banca Takaki Aqui você tem sorte Os dois primeiros vídeos Vai estar levando a cartela A oferecimento Banca Takaki Enquanto a Marinha aguarda o vídeo chegar Vamos falar da Banca Takaki Eu quero colocar os ganhadores da semana passada Pra aguçar a vontade de todos Semana passada O sorteio do Vida Cap Olha só Quantos ganhadores Gente Olha aí quantos ganhadores Foram cinco ganhadores O primeiro O primeiro O primeiro sorteio Que é o primeiro giro Foi o Amoz De Leme Amoz Leme De Piracicaba Perdão Primeiro giro Saiu pro Amoz Leme De Piracicaba O vigésimo Quinto Giro Ta Taine Taiane Taiane né Olha que legal De Americana O quadragésimo sexto Saiu pro Alexandre De Cordeirópolis Olha isso Olha quantos de fora gente O quadragésimo oitavo Saiu pra Sueli De Americana E o quinquagésimo giro Saiu pra Maria da Penha Da cidade de Capivari Olha só gente Piracicaba Americana Cordeirópolis Americana E Capivari Parabéns aí Olha que legal Gente A Ana É a filha do Alexandre De Cordeirópolis Passou na Banca Takaki E retirou o prêmio Parabéns aí Viu gente A Maria de Capivari Foi lá na Banca Takaki Fazer a fotinho E recebeu seu prêmio Também Que legal hein Alô Americana Sueli é da cidade americana Mas ganhou Da Banca Takaki São prêmios incríveis Pra você que tá assistindo aí Olha de Americana também A Taine Também levou o prêmio Foi buscar a Banca Takaki Gostou gente Gostou ou não gostou Vale a pena Não vale Maria Gostou gente Banca Takaki Olha só os endereços Chegar me avisa Maria Olha os endereços 98442 2568 Pra você comprar Pelo WhatsApp Olha só Rua do Rosário 2685 Na Paulista Pois não Maria Chegou Neto Vamos começar com as damas Agora aqui a dona Cleide Primeirona que mandou Diz aí Cleide Oi Neto Banca Takaki Aqui você tem sorte Muito bem Aqui você tem sorte Ganhou minha amiga Ganhou Beleza Você vai retirar Na Banca Takaki Tá bom Boa sorte Que você possa ganhar aí O prêmio principal Vamos explicar Aqui pra você Você pode comprar Também sua cartela No ponto de venda Sexta e sábado Mercado Avenida Gente Na Avenida São Paulo Em frente ao terminal Da Pauliceia Tem também outro ponto de venda Na Avenida Saldanha Marinho Em frente ao fórum Na banca Aquela banca também É a Banca Takaki Viu gente Em frente ao fórum Ou você pode comprar Pelo WhatsApp Põe de novo a tela pra nós Tá aí o WhatsApp pra você Pra você comprar 942 98442 2568 Rua do Rosário 2685 Direto na Banca Takaki Ou você compra Pelo aplicativo Big Pay Você apontou a câmera No celular agora Ele já vai direto Pra página E você compra Por isso o pessoal Tá comprando de fora Vamos lá Agora pro Edivaldo O Edivaldo também Correu pra mandar Diz aí Edivaldo Takaki Neto Aê meu amigo Ganhou Boa sorte pra você Viu Tem mais pontos de vendas Da Banca Takaki Hortifruti Jaraguá Antigo varejão Do Tatão Ponto de venda também Você vai comprar lá É Banca Takaki E na cidade de Rio das Pedras Gente Alô pessoal Do Rio das Pedras No portal da cidade Você tem um ponto Da Banca Takaki Vendendo Vida Cap Gostou? Então aproveite Boa sorte Que você possa ser o premiado Afinal de contas Estamos falando Do sorteio Do Vida Cap E pé quente Pé quente Sabe onde que é? Na Banca Takaki Música Tchau 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 Tchau